Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo com os nossos parceiros o ano inteiro. E você vem junto com a gente para conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegrippi. Você ligado na Globo vai acompanhar Havaí e Sociedade Esportiva Palmeiras. Atenção para as escalações de hoje. Camisa 89. Adivine. Atenção para as escalações de hoje. 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 Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a partida. É um começo de jogo que merece estudo mesmo. Os dois times têm propostas muito interessantes. Mais uma bola para frente. E acabou com a história do ataque. Gabriel Menino vai na base do lançamento. Marcos Rocha. Marcos Rocha. Jogou bola lá à frente. Vai levando o time para o campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Vem na chocada individual. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou. Dá uma gingadinha ali. Zé Rafael. Verão. Outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Eduardo. E aí na base do lançamento. Potker. Ela foi desviada. É escampeio. Cortes. Cobra curtinho. Dudu manda para frente. Arma a correria. Mais uma bola para frente. Murilo. Foi boa a bola, hein? Prendeu belo o drible. Deu uma gingada linda ali para cima. Cruzamento feito. Outra bola lançada. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Chega com perigo. E recua com o goleiro. Futebol na Globo aqui, emoção. Escarpa. Deu o bate e tomou a falta. E rola amarelo para ele. Eduardo. Eduardo. Bola esticada. Livro. Foi falta em cima dele. Toma o cartão amarelo. E vai tomar o vermelho porque ele já tem amarelo. Está expulso de campo. E aí os companheiros de time olham e falam. Você está de brincadeira, né? Não sei se eles vão falar que aí ia derrubar demais o moral do rapaz. Acho que eles pensam. Está reclamando uma grandeza ali dizendo que nem falta fez. O árbitro não. Eu gosto quando eles perdem o vídeo, eu gosto. Não é a jogada para o vídeo. Foi boa bola, hein? Olha que boa bola! O gol do Palmeiras! O gol do Palmeiras! O gol do Palmeiras! A CIDADE NO BRASIL 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 Perigoso! Gol! Gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! No último lance, tem que chorar mesmo! E o outro lado tem que soltar qualquer grito que tiver no mais fundo da garganta, do coração e do peito. Era clara a possibilidade de um... Vai terminar! Agora apita o árbitro! E aqui o jogo está encerrado! Muito obrigado a você que acompanhou neste sábado de futebol! Valeu! Grande abraço a todos! Futebol na Globo! Aqui é emoção!